Olá pessoal, eu sou o Leonardo Estopa, gostaria de convidar vocês para curtirem o meu canal no YouTube, que é o youtube.com.br user.br Leonardo Estopa. Mas nesse momento eu gostaria de te convidar para curtir um pouquinho do meu trabalho aqui na TV 247 e curtir também esse canal. Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar com você sobre falcatruas da Operação Lava Jato, principalmente no setor energético. Por isso eu vou te pedir um pouquinho de atenção, que é um vídeo que se estende um pouco mais, mas é uma informação muito importante para o seu gabarito de informações a respeito do que está acontecendo hoje no Brasil. Para contextualizar o caso, gente, eu preciso explicar para vocês como é que funciona a geração de energia elétrica na matriz energética brasileira. A gente tem três fontes principais de energia elétrica, que é a fonte hidráulica, que todo mundo conhece, através das hidrelétricas, a fonte nuclear, que todo mundo viu falar, principalmente por causa da construção de Angra 3, e a fonte termoelétrica, que pouca gente vê falar. O que acontece é que a fonte termoelétrica normalmente é operada por empresas privadas. A fonte termoelétrica é operada de uma forma muito complexa. Funciona da seguinte maneira. Quando para de chover, falta água, e os operadores das usinas termoelétricas cobram valores altíssimos de energia elétrica e têm lucros absurdos nesse momento. É o que aconteceu, por exemplo, um pouquinho há uns anos atrás, quando a eletricidade subiu de uma vez só. Faltou água, os operadores termoelétricos começaram a funcionar e a energia subiu lá em cima. Então eu vou começar a explicar para vocês como surgiram tantos operadores termoelétricos no Brasil. O governo Fernando Henrique abriu o mercado para a operação termoelétrica a partir de empresas privadas, no momento que o Brasil viveu aquele espetáculo chamado de apagão. Apesar de que muitos especialistas não acreditam que naquele momento o Brasil ia sofrer o apagão, o Fernando Henrique fez todo um esquemão para abrir o mercado para a competição internacional e ele conseguiu, de certa forma, modificar a Constituição brasileira para permitir a participação internacional na geração da energia a partir de termoelétricas, que é a queima, por exemplo, de carvão, de óleo combustível, ou até mesmo operado a partir de motores a diesel, no horário de pico, onde a energia fica mais cara. Agora, sabe qual que é a diferença da termoelétrica para a hidrelétrica? A hidrelétrica tem um preço quase que insignificante, porque a hidrelétrica tem o preço de operação, porque a água é gratuita. Ou seja, a hidrelétrica é o preço de amortização do capital utilizado na construção. Gente, isso significa que para o capitalista é muito interessante construir termoelétricas e mais interessante que construir termoelétricas é ter certeza que as termoelétricas vão operar. Então, como que eles fazem? Para ter certeza que eles vão ter mercado para o produto deles, eles sabotam a construção das hidrelétricas. É o que a gente viu acontecer, por exemplo, durante a construção de Belo Monte, é o que a gente tem visto acontecer com a construção de Angra 3, que é uma usina nuclear, termonuclear, que funciona com preço muito baixo de operação. Então, vamos recapitular, gente. O que o capitalista faz? Ele protesta, ele paga protestos populares, por exemplo, aquela campanha do índiozinho contra a construção de Belo Monte, para irem às ruas, protestarem e falarem que hidrelétrica é ruim, mas eles constroem usinas termoelétricas em sítios distantes onde ninguém vai protestar e você nem fica sabendo que a termoelétrica fica pronta, porque, afinal de contas, a termoelétrica não precisa de uma queda d'água. Então, não precisa represar rio, não precisa de nada disso, mas tem um detalhe, os danos causados pela termoelétrica, eles são globais e praticamente eternos, porque são insustentáveis. Você joga carbono no ar e aquele carbono fica e vai causando o tal do aquecimento global. E onde que entra a conspiração da Lava Jato nisso? O Brasil, para poder folgar um pouco a produção de energia, ou seja, o Brasil, para poder reduzir um pouco o consumo de usinas termoelétricas e ter um preço melhor de produção, o Brasil começou a construir a usina termonuclear de Angra 3. Nesse momento, eu vou abrir um parênteses e vou contar para vocês desde quando o programa nuclear brasileiro vem sendo sabotado no Brasil. Para falar sobre isso, primeiro eu preciso introduzir para vocês o que são as explosões nucleares pacíficas. A gente conhece a bomba nuclear, que ela explode e mata um monte de gente porque ela libera uma quantidade muito grande de energia. A explosão nuclear para a geração de energia elétrica é basicamente a mesma coisa. Só que eles colocam a bomba para explodir num local muito pequeno, uma quantidade muito pequena de energia nuclear, é produzida dentro de um espaço confinado e aquele calor é transformado em energia elétrica. A vantagem desse processo é que ele é muito barato. Então, a partir do momento que você coloca uma fonte de muita energia elétrica barata, disponível na nação, a energia elétrica cai para todo mundo. Isso não é vantagem para os produtores de termoelétricas. Mais uma vez eu digo, eles ganham pelo preço spot, que é o preço que a energia está valendo no momento. Para eles é interessante quando a energia sobe o preço. Então, voltando a desde quando a energia nuclear é boicotada no Brasil, durante o governo militar, o Brasil fez um acordo de tecnologia nuclear com a Alemanha. Naquele momento, os Estados Unidos tentou frear esse acordo nuclear de todas as maneiras e, inclusive, fez pressão na Alemanha para a Alemanha cancelar o acordo com o Brasil. O que os Estados Unidos queriam naquele momento é que eles viessem para o Brasil construir usinas termonucleares para vender energia para o Brasil. E não dá para nós, brasileiros, a soberania de produzir a nossa energia nuclear. Acontece que, naquele momento, a gente não tinha um governo como a gente tem o governo do Temer hoje, que aceita tudo que os Estados Unidos manda. E, naquele momento, o presidente peitou os Estados Unidos e, inclusive, falou com a Alemanha. Se vocês não fizerem o acordo de tecnologia nuclear com a gente, todos os negócios entre Brasil e Alemanha estão terminados. Naquele momento, a Alemanha precisava do Brasil tanto para minério quanto para alimentos. A Alemanha manteve o acordo que, inclusive, a peça Marina Silva tentou cancelar alguns anos atrás. E agora vocês sabem muito bem por quê. Porque ela ganha para isso. Então, gente, o que aconteceu nos últimos anos, em 2015, é que o responsável pelo programa ANGRA 3, que é o responsável pela implementação da tecnologia nuclear no Brasil, foi condenado pelo juiz Sérgio Moro. Exatamente, gente. Uma pessoa que estava cabeceando uma tecnologia de ponta no Brasil, capaz de reduzir o valor da eletricidade para todos os brasileiros e capaz de fazer com que as empresas geradoras de energia elétrica de capitalistas americanos ficassem menos lucrativas, foi um dos perseguidos pela Operação Lava Jato. A partir do momento que a gente vê uma pessoa perseguida pela Operação Lava Jato, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é aquela pessoa está fazendo alguma coisa para a população e contra os capitalistas. Mais uma vez, os Estados Unidos conseguiu interferir na soberania do brasileiro e conseguiu fazer com que o nosso povo trabalhe para pagar energia elétrica cara. O que os Estados Unidos começou a fazer há muitos anos atrás, que é boicotar o programa nuclear brasileiro, o programa nuclear de geração de energia elétrica barata dentro do Brasil, ele conseguiu em 2015 através do juiz Sérgio Moro. Muito obrigado e até mais.